Eu tô quase milionário Eles já são retagatários Seu chego fica congelado Ela sabe quem é mais caro Eu já tô quase milionário Uou! 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 Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie! RIPIE! 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 Como eu amo essa cultura Não vai gritar hippie! RIPIE! 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 Ei! Ei! Mata do baqueiro Boa noite rapaziada Aê! 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 Cê tá ligado modesto Quero ver como cê batalha Porque o bagulho é foda mano sei que tá focado Quero ver se você mano É um MC de venda de coca cabana E é bônus MC aposentado Aê! Cê tá ligado? Seu verso é clichê Cê quer ver como eu rimo Prazer mostro pra você Então cê tá ligado? Você não faz por onde Quer ver como eu rimo a tapa E esse bosta não responde Mas tá suave Cê sabe que o hip hop é com a arte Até porque meu truta sabe que é bonaparte Fazendo freestyle eu faço arte Esse é o modesto Eu sou monstro Isso é modéstia a parte Fazendo arte Tipo Mona Lisa Cê tá ligado rimando nessa base E você é tirissa Desse jeito Cê tá a toa Dá uma menta pra ele Em um quadro da Mona Lisa Pra ver se mentaliza Uma rima boa Aê! 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 Foda mesmo é que eu falo nessa porra Cê é cuzão Por isso não entende Seu verso é o sigilo Falando da porra mano do quadro da Mona Lisa Eu manda rima você fica Que nem o grito Uou! 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 Ê! 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 Mas o filme é diferente Eu chego sem ironias É tipo o chamado Só tem sete dias Então cê tá ligado? Aqui eu sou MC Modéstia a parte Por favor manda uma rima Que eu não ouvi Aê! Suave só sete dias Pode ir pra meu mano Agora eu vou fazendo Freestyle na evolução Só tenho sete dias Isso aqui não é o chamado Me chama de Deus Construi e deixo o mundo pra geração Faz a diferença Do cara inteligente Evolui o corpo Esqueceu de evoluir a mente Uou! 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 Os risos Os risos ht income Né rapaziada A batalha tá mostrou Faz tempo no colo Indo de pôr Vamo na vibe Todo mundo aí Família Vamos todos naquela vibe Uou! 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 Uou!UMU UOU! 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 que venceu pra ser hype-hop Mano, eu falo que o bagulho cê não é bom Que tempero, seu rap mano, que ele nunca é bom Porque o bagulho é foda, te mando pra essa lona Por causa da sua geração que o rap tá essa zona Aí mano, eu te mato aqui nessa parada Faloditão, tempera da Maria Braga, decorada Então cê tá ligado, que é tipo a braga Se tu muito parceira, sua rima que acaba Mas tudo bem, se acostuma Tem que nasceu pro hip-hop e hip-hype Que nasceu porra nenhuma Não é que evolui o espírito, sua criança e faz de crescimento Pode passar, cê sabe, não tem conteúdo Aquele ditado de porra nenhuma Ele foi e se formou tudo Tá ligado, cê fala aqui até se formou tudo Mas o bagulho é foda, seu verso não é verdadeiro Cê tá falando tanto de porra Na verdade cê é porra que chegou em segundo E eu que fui o primeiro Ei, 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 ei Mas você falou demais, e aqui é pagode otário Então eu vou te ensinar a não subestimar o adversário Então cê tá ligado, que cê não me conhece Faz favor pra todo mundo e manda uma rima que preste Tipo ele falou que eu não evoluí Eu vou ter que explicar que eu não posso subestimar o adversário Mas aê, dinossauro evoluí virou iguana Será que evoluí é mesmo os necessários? Terceiro! 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 Não foi todo mundo, é isso Por ordem de rimas, quem gostou da rima da cabana e do modesto faz barulho Terceiro! 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 Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Tubo Ei, 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 ei Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, ei Tá ligado? Que eu já vou rimar Mano, cê sabe, você é retagado Mano, infelizmente pra você Perdi na primeira fase, vai pra casar até frustrado Você não entende essa fita Pode ir pra que eu rimo, não é rima repetida Mano, cê vem com o bigodinho na régua Mas faz rima que não tão na medida Ei, 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 ei Mas eu vou ter que te explicar Até porque cê não tá no meu nível Ele fala que eu não tô na medida Mas você só rima, man Na medida do possível Pô, não entendi Falou que eu vou pra casar até frustrado Na verdade você não entendeu Primeira fase, ô campeão, tudo é aprendizado Eu não tô no seu nível Pode ir pra porque você é horrível Mano, você não entendi Agora já vou chegando Você é previsível Desse jeito, pode ir pra mano Que eu vou matar esse sequelado Eu não tô no seu nível Porque meu nível é igual sou com o Saitama Não tem como ser qualificado Mas cê sabe que você é escória Não tem como ser qualificado Pena que você perde na qualificatória Mas tudo bem Cê falar que eu sou horrível Cê comete engano Na verdade que eu tenho dom É que eu sou horrivelmente bom Tá ligado? E você é horrivelmente bom Desse jeito, mano, agora eu tenho o valor Você se perdeu no hip-hop Porque cometeu o pecado da luxúria Eu sou hip-hop e pecado do amor Vou te explicar Hip-hop é amor sim Mas agora você não tá na cena O hip-hop é amor Mas é tipo se doca Não posso fazer nada, o cupido só dá problema Sabe que agora eu não perdi porra nenhuma Até porque eu tô com GPS e você já esquece Aqui cê tá do... Pode ir pra que eu vou rir, mano Mano, ele até falou de se doca Mano perdeu pra mim de novo Mesmo aposentado Tru, se toca Tio, vou chegando fazendo agora aqui de norte a sul Caralho, você batalha, batalha e não ganha de mim Que porra é, cê é um déjà vu? Tipo, é um déjà vu, não déjà vi Sabe que agora eu sou MC Faço freestyle do bom Por isso, meu mano, que agora cê vai cair Até porque, né, meu truta? A rima aqui se identifica Não vai ser pederastia, claro que eu não me toco Cê tá achando que eu sou o quê? Siririca? É isso rapaziada, barulhos para esse round! Ordem de rimas, quem gostou da rima do Acabane faz barulho! Quem gostou das rimas do Dobrê faz barulho! Acabane! Do Dobrê! Acabane em próxima fase moderna